Sejam muito bem-vindos ao canal da Wondershare Filmora. Eu sou o Daniel e hoje nós vamos falar sobre um conceito chamado B-Roll. Existe A-Roll e B-Roll e eu vou explicar direitinho para vocês como funciona, como utilizar, que efeitos utilizar e quando utilizar. Se você vem curtindo os vídeos do Filmora 10, não deixe de apoiar deixando um like aí no vídeo, se inscreva, ative o sino para receber as notificações e vamos ao vídeo. Quando você faz um vídeo, a intenção principal do vídeo deve ser sempre contar uma história, seja ela um tutorial, seja ela um vídeo explicativo, seja um vídeo de festa ou qualquer outro tipo de vídeo, no fundo você vai estar contando uma história. Hoje nós temos câmeras modernas, câmeras digitais, mas antigamente nós trabalhávamos com as câmeras antigas e a edição era feita naquele rolo. Esse rolo era justamente o A-Roll e o B-Roll. A partir de agora eu vou chamar A-Roll de rolo A e B-Roll de rolo B. No caso de um vídeo, o rolo A é o rolo principal, ele é a história principal, é o ator principal, é a cena principal. E o rolo B são as inserções que nós fazemos para poder contar essa história, para poder exemplificar, para poder fazer com que o espectador tenha um vislumbre do que a história está contando. Por exemplo, essa entrevista aqui, eu tenho uma pessoa conversando com outra e elas estão falando sobre trabalhar em casa, sobre home office. Se você passar o vídeo todo apenas as duas pessoas conversando, você não tem muito uma imersão dentro da história. Mas quando você coloca as inserções dos B-Rolls, que são os vídeos que vêm por cima, aí você consegue contar uma história e exemplificar ela. Assim você consegue que o seu espectador entenda melhor essa história. Agora eu vou te ensinar algumas técnicas para poder utilizar nos B-Rolls, nos rolos B. Primeiro, vamos fazer uma técnica bem simples, que é simplesmente pegar e colocar uma imagem por cima e fazer um movimento com ela. Você pode colocar uma imagem estática, mas eu desaconselho fortemente que você faça isso, porque uma imagem estática, ela cansa. Eu vou deletar essa imagem e pegar ela novamente e fazer o processo do zero. Vou fazer isso com todos os outros. Basicamente, você vai vir no seu painel de mídia, vai pegar a mídia que você quer utilizar e vai colocar por cima. Depois, você vai fazer um corte no ponto que você quer. Depois, você vai fazer o movimento. Para fazer o movimento, existem várias formas. Você pode fazer com animação, mas eu gosto muito de um efeito que o Filmora tem há bastante tempo, por sinal, que é o cortar. Você vai clicar em cima do vídeo, depois vai vir nessa ferramenta cortar e vai mudar para aproximar e ampliar. Em aproximar e ampliar, você vai usar esses quadros para poder fazer o enquadramento. E aqui eu vou utilizar uma técnica que é focar aqui no olho. Eu estou utilizando a regra dos terços. E se vocês quiserem depois um vídeo sobre regra dos terços e proporção áurea, comente aí que é um possível vídeo para a gente fazer no futuro. Agora, eu vou mudar aqui para o fim. Vou utilizar basicamente o mesmo zoom e vou enquadrar aqui no outro olho. Então, eu estou fazendo um movimento de um olho para outro, utilizando aqui a regra dos terços para poder me orientar. Eu vou dar um OK. E agora vamos ver como é que ficou. Ótimo. Vamos passar para o próximo efeito agora. Nesse próximo efeito, nós vamos pegar esse vídeo, onde tem a digitação. Percebam que eu cortei uma porção um pouco maior do que o normal. E eu quero fazer um zoom. Só que esse zoom eu quero fazer ele acompanhado de outro efeito, que é acelerar o vídeo. Para acelerar o vídeo, você vai clicar em cima dele, depois clicar aqui na ferramenta velocidade, e vai escolher ou lento, ou rápido, normal, ou então você vai utilizar a velocidade personalizada, que é o que eu quero. Eu quero 1,5x. Desmarca essa opção excluir e juntar, para que ela não ajuste o tempo dos outros vídeos. E deu OK. Pronto. Eu já fiz aqui a minha aceleração. E agora eu vou novamente utilizar a ferramenta cortar, usar cortar e ampliar. E novamente eu vou escolher um foco. O meu foco vai ser a mão da pessoa que está digitando. Eu estou usando novamente aqui a regra dos textos, para poder fazer um foco. E volto a dizer, quer um vídeo sobre regra dos textos? Posta aqui nos comentários. Vamos clicar em OK. E vamos ver como é que ficou. Muito importante que vocês entendam a questão de zoom, de movimento de câmera, sempre focando o alvo. Aqui eu foquei o rosto dele. Aqui eu estou focando as mãos. Vamos agora para o próximo efeito, que é como utilizar transições em B-Roll. Quando você está fazendo transições dentro de um B-Roll, elas têm que ser muito rápidas, porque o tempo que você vai exibir essas imagens é pequeno. Basicamente, você precisa escolher alguns vídeos, tomadas curtas e que falem sobre o assunto. Uma coisa muito importante é que todo B-Roll deve falar sobre o assunto do vídeo, senão não tem sentido. Agora vem aqui em transições, e você vai procurar um grupo muito específico de transições para poder fazer esse efeito. As transições que eu mais gosto para esse efeito, são as que estão dentro da categoria borrão de velocidade. Essas transições são excelentes para fazer isso. Vou mostrar para vocês. Eu vou primeiro entrar com a transição à direita, vou dar dois cliques nela, e vou diminuir o tempo aqui para 15 frames. Ainda está muito, vamos diminuir para 10. Primeiro eu entrei para a direita, depois eu vou pegar esse mesmo movimento e vou colocar ele à esquerda. Agora vamos fazer um movimento para cima, um para baixo, e depois você pode fazer um movimento para frente. dois cliques em qualquer transição, que já tem o tempo determinado, aplicar todos, e ele aplicou. Agora vamos ver como é que ficou. No próximo exemplo, eu vou mostrar para vocês como fazer aqui movimento de cena, só que em uma cena bem curta. Aqui nós fizemos com transição, eram cenas curtas, e aqui nós escolhemos cenas curtas, e vamos fazer movimentação. Eu vou deletar esses vídeos, vou aqui em mídias, e vou escolher qualquer tipo de vídeo que fale sobre o assunto, e vou fazer cortes bem pequenos. A primeira coisa a se observar, é se o vídeo já tem um movimento natural. Como os movimentos aqui são bem sutis, você pode utilizar qualquer direção, mas por exemplo, se um vídeo vier da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, você tem que fazer já a movimentação nesse sentido. Bom, vamos utilizar novamente a ferramenta cortar, mudar para cortar e aproximar, e agora eu quero focar bem o rosto dela. Vamos utilizar novamente a regra dos textos, e eu vou focar neste primeiro olho, e quando eu terminar esse movimento, eu quero que o foco esteja no olho seguinte. Vou dar um ok. Já essa é a próxima imagem, eu quero que ele venha no sentido oposto. Então eu vou dar um clique em cima do clipe, voltar em cortar, cortar e ampliar, e agora eu vou fazer o contrário. Primeiro, no início, eu vou focar no rosto dele novamente, só que dessa vez bem menor. Pronto, foquei, sempre obedecendo a regra dos textos, vou dar um ok. Esse próximo vídeo, ele já tem um movimento. O que a gente vai fazer aqui, é seguir essa maré. Vamos continuar nessa direção. Vamos utilizar a ferramenta cortar de novo, cortar e ampliar. Ele está vindo da esquerda para a direita, então eu vou pegar aqui, vou reduzir um pouco o enquadramento, e vou seguir o movimento. Aqui eu vou utilizar um zoom, e nesse um movimento da esquerda para a direita. Depois de ter feito todos esses ajustes, você ainda pode ajustar o tempo dos vídeos, caso não tenha ficado satisfeito com o tempo de duração. E o efeito ele se ajusta, então você pode fazer aqui os ajustes, depois de aplicar a cada efeito. Agora, vamos ver como é que ficou. Bom, aqui nessa parte da entrevista, nós vamos fazer uma tela dividida com facecam. Nessa parte do vídeo, ele vai falar sobre distrações no trabalho, em função de você estar dentro de casa. Então, vamos fazer um corte, jogar essa imagem para cima, e vamos pegar um clipe, que vai servir de apoio a essa informação. e esse clipe vai ser justamente o do cachorro. Vamos fazer um corte, e colocar essa parte para baixo. Nessa parte aqui de cima, você vai dar dois cliques nela, vai vir em transformar, e em escala, eu vou colocar aqui 45%. Depois é só você posicionar a imagem onde você quer, e está feita a sua tela dividida. No último efeito, nós vamos utilizar uma coisa que se utiliza demais em B-Roll. Vou mostrar para vocês essa cena aqui, e observem que ela naturalmente tem um movimento de câmera. Então o que nós vamos fazer é valorizar esse movimento. Para isso, nós vamos cortar um pedaço desse vídeo, um trecho pequeno, e a parte que tem o movimento de câmera mais acentuado, eu vou também fazer um corte, e deixar uma parte para o final. E para fazer essa câmera lenta, você tem que afastar os clipes, porque ele vai crescer. Então clique em cima do clipe, venha em velocidade, lento, depois coloque 0.5x. E aqui eu dei uma câmera lenta nesta parte. Já na próxima, eu quero voltar aqui no efeito de câmera lenta, e colocar ele como rápido, 4x. E no final, a câmera volta ao normal. Agora observem como ficou o efeito. Esses são só alguns efeitos que nós podemos usar em B-Roll. Existem muitos outros efeitos, e se vocês tiverem sugestões, postem nos comentários. E aí, gostou de aprender sobre o conceito de B-Roll? Se você ficar com qualquer dúvida, comente. Se você tiver sugestões, comente também. Se inscreva aqui no canal, ative o sino para receber as notificações, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho